Olá, eu sou a Indas Martins, tenho 12 anos, eu gostava de ser dançarina e modelo. Porquê que eu gostava de ir a Berlim? Opa, não deixo nada com isso. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando no que vão dizer. Amar não é pecado, se eu tiver errado, o que se dá no mundo é só quero você.